Quem é que não quer um amor? Você já tinha parado para pensar em como que a sua transformação de saúde e estilo de vida pode te ajudar a ter uma vida amorosa melhor? Se você nunca parou para pensar nisso, assiste o vídeo de hoje até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Olá, eu sou o Guilherme do Sr. Tanquinho e hoje a gente vai falar de três frentes nas quais você transformar a sua saúde, a sua alimentação, o seu estilo de vida pode te ajudar a ter uma vida amorosa melhor e ter mais qualidade nos seus relacionamentos. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas essa divisão em três frentes vai fazer total sentido para você se você ver esse vídeo até o final. E se você se interessa por uma vida melhor e por se desenvolver cada vez mais, então já se inscreve aqui no nosso canal. É só você apertar o botão vermelhinho de inscrever-se e apertar o sininho da sapiência para ser avisado quando sair vídeo novo todas as semanas. Então vamos falar agora da primeira frente. A primeira transformação é uma transformação na sua aparência, o que a gente chama de transformação externa. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você começa a cuidar do seu corpo e a perder peso e a treinar o seu corpo e a se alimentar melhor, você vai ter uma mudança nos seus relacionamentos no sentido de que o modo como você se apresenta para o mundo vai mudar. O que eu quero dizer com isso? Obviamente, você vai perder peso e a sua pele vai ficar melhor, a sua forma física vai ficar melhor, a sua postura possivelmente vai mudar e tudo isso chama a atenção das outras pessoas. Além do mais, é claro, a própria maneira como você se veste, como você se apresenta para o mundo pode mudar também. Por quê? Porque você, com uma forma física melhor, fica muito mais fácil se vestir bem e ter um bom caimento nas roupas e você chegar nos locais e já ser encarado como uma pessoa diferenciada, digamos assim. Você já ser visto como uma pessoa atraente. Então, essa primeira transformação é bem direta, ela é externa e muita gente percebe isso na forma como os outros passam a olhar para essas pessoas, os elogios que elas passam a acolher e até mesmo um pouco mais de atenção do sexo oposto, ou do mesmo sexo, depende, que as pessoas recebem após passarem por esse tipo de transformação. Ela é bem direta e é bem fácil de ver, mas a gente também tem mais duas frentes. O segundo ponto é que você vai ter mais energia e mais saúde e disposição no geral, o que a gente chama de uma transformação de energia. O que eu quero dizer com isso? A questão é que você, consertando a sua alimentação, o seu corpo físico, os seus hormônios, o seu metabolismo, você vai ter muito mais energia para, inclusive, se expor a situações onde você tem mais chance de conhecer novas pessoas. E é claro que quando eu falo de conhecer novas pessoas e da atenção do sexo oposto, isso se aplica para pessoas que estão solteiras, mas também se aplica para quem já tem um relacionamento e quer elevar a qualidade desse relacionamento. Porque, afinal de contas, você também vai passar a cuidar melhor de você e, com isso, vai inspirar esse tipo de mudança nas pessoas que estão ao seu redor. Ou, se não tem pessoas ao seu redor nesse sentido, você vai atrair pessoas que também se interessam pelos mesmos assuntos, como evolução na sua saúde, na sua energia, na sua longevidade, na sua produtividade. Então, todo esse tipo de mudança que você vai passar a fazer em você mesmo, nessa mudança de energia, vai atrair essas pessoas ao seu redor. Você vai perceber como os seus assuntos e interesses vão mudando gradualmente, você vai tendo mais conversas sobre esse tipo de assuntos, sobre esse tipo de temas com as pessoas ao seu redor. Mesmo pessoas que você talvez não conheça, você começa a conversar e você vai perceber como os tópicos gravitam naturalmente ao redor dos seus novos interesses. Além disso, é claro, se você estava com uma alimentação ruim, cuidando mal do seu corpo e ficava doente o tempo todo, bom, nesse caso, você não tinha nem cabeça para pensar em elevar a qualidade dos seus relacionamentos. Você só queria voltar a se sentir bem. E um outro ponto de energia, que também é relevante, é que, especialmente se você, ao começar a se alimentar melhor, e a treinar, e a cuidar do seu sono, e você, com isso tudo, regulariza os seus hormônios, você consegue ter uma vida amorosa muito superior. Até porque a gente sabe que os hormônios estão muito ligados na questão da libido e da própria energia e disposição, e da vontade de sair de casa contra quando você está completamente derrubado, só quer ficar deitado e não tem nem cabeça para pensar em se relacionar com outras pessoas. Então, essa mudança também pode elevar a qualidade dos seus relacionamentos novos ou atuais. E o terceiro ponto de mudança, a terceira frente de mudança, é uma transformação de autoestima, de autoconfiança, é uma transformação interna. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, ao longo dessa jornada, você passa a se sentir melhor com você mesmo. E não só se sentir melhor no sentido de mais à vontade no seu próprio corpo, mas também a ter uma visão mais positiva de você mesmo. Enquanto, talvez, antigamente você tivesse algumas crenças limitantes, do tipo, ah, eu sou só uma pessoa gordinha, ninguém se interessa por mim, agora você para de ter esse tipo de crença, primeiro porque você parou de ser essa pessoa gordinha, mas também porque você agora tem uma nova noção do seu real potencial. Isso quer dizer o seguinte, antigamente você pensava, é impossível eu ter um abdômen tanquinho, por exemplo. E agora você descobriu que, em alguns meses de mudança de alimentação, sem sofrimento, comendo comida gostosa, você tem novos níveis de energia, conseguiu essa aparência. Então, quer dizer, o que mais você achava que era impossível e que, na verdade, não é? Você passa a ter uma nova visão do que é possível e impossível. Você passa a enxergar o mundo de outra maneira e desafiar esse tipo de crenças limitantes que você talvez tivesse. você passa a ver que, com as informações corretas, você consegue fazer muito mais coisa do que você jamais achou possível. E essa autoconfiança, essa sua nova visão de você mesmo, também transparece para o mundo e você passa a projetar uma imagem maior de confiança e segurança, porque você passa a ter mais confiança e segurança em você mesmo e isso atrai as pessoas ao seu redor e muda a qualidade das suas relações também. Enfim, essas são três frentes de transformação que podem acontecer quando você passa por uma jornada que redefine a maneira como você se vê. Muita gente acredita que é só uma coisa externa, fútil, se preocupar com a aparência, mas a gente sabe, especialmente quando teve uma visão de si mesmo, de uma certa forma, a vida toda, como que isso tudo pode mudar e como a sua autoconfiança, a sua visão de você mesmo e até a sua visão de mundo podem se alterar com uma transformação física que talvez para outras pessoas pareça algo até superficial. Mas a gente sabe que não é superficial e que muitas vezes pode ser uma coisa que muda a maneira como você se sente, a maneira como você vê o mundo. Enfim, esse vídeo é muito baseado nas minhas experiências, no que eu vivi ao longo dessa transformação que já se estende há mais de cinco anos e eu queria saber de você agora. Comenta aqui embaixo se você teve alguma transformação desse tipo, se você viu alguma coisa mudar, se você percebeu desde coisas simples do tipo hoje em dia eu saio de jeans e camiseta lisa e fico muito bem, enquanto antigamente eu não conseguia me vestir bem, até outras coisas como eu ando melhor, eu tenho uma postura melhor, eu durmo melhor, as pessoas vêm atrás de mim para pedir conselhos de como mudar a minha relação com a comida, as pessoas se inspiram no que eu faço, enfim, qualquer tipo de história que você tenha, comenta aqui embaixo, vamos compartilhar, porque eu acabei de compartilhar a minha versão aqui, queria ouvir a sua agora, e claro, vamos conversando todas as semanas, para isso é só você se inscrever aqui no canal, seguir ele aqui, apertar o sininho da notificação e a gente se vê na semana que vem. Fica com esse outro vídeo aqui, que é muito bom também, e a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.